Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu vi você falando várias vezes hoje sobre perdão, mas tem muito a ver com isso? Cara, perdão é, na minha concepção, tá? Mas pra mim perdão é a ferramenta mais importante que você tem pra realmente mover a sua vida. Cara, legal você falar isso, porque a gente vê muito no Insta, enfim, em qualquer lugar, as pessoas falando de perdão, a gente não vê a real significância disso mais profunda. Vamos fazer o seguinte, cara, vou trazer pra você o que é realmente o perdão. Primeiro, da onde que vem essa confusão? Olha só que doideira, quando a gente fala em perdão, o primeiro impulso que a pessoa tem é querer rejeitar. Porque ela fala assim, mano, perdão, quem perdoa é Deus, né? Já viu os caras falando assim? Ah, perdão, imagina, o cara veio, me ferrou, eu ainda vou perdoar, eu não sou trouxa. Existe essa confusão. Por quê? Porque se você pegar no dicionário, é isso que a gente tem. Perdão, alguém foi lá, cagou na sua vida, e você vai liberar ele de uma pena, de uma penalidade. Não é isso. Não é isso. Talvez isso seja juridicamente, seja isso. Juridicamente é isso. No dicionário, né? Nas letrinhas. No dicionário, na lei. Agora, quando a gente vai trazer pra nossa vida, é necessário a gente lembrar o seguinte. Perdoar não significa que você concorda, que você aceita, ou que você vai deixar que a pessoa faça isso de novo com você. Perdoar significa apenas e tão somente que a dor que a pessoa trouxe pra sua vida, você vai deixar ir embora. Por que que eu falo isso? Cara, se eu pegar aqui agora, subir nessa mesa, e dar um tapa na sua cara, quanto tempo esse tapa vai durar? Um segundo. O tapa? Um segundo? Dois? Dez segundos de humilhação, que foi o tempo do cameraman desligar, sabe? Sim. Agora, chega daqui cinco anos, e você tá remoendo aquilo. Aquele filha da puta me deu um tapa na cara, no meio do podcast. Quem que tá te machucando? Eu ou você? Eu. Você. Então, o perdão, quando você libera o perdão, é você permitir que essa dor que tá aí dentro de você, que tudo bem, eu trouxe pra sua vida, mas você que tá mantendo aí, é você permitir que isso vai embora. Cara, isso é interessante. Então, o perdão, ele é pra você, ele não é pra pessoa que te fez mal. Caralho, verdade. E, cara, funciona. Funciona de um tanto, que as pessoas não têm ideia. Vou te contar um caos. Boa. Vou te contar um caos, pra você entender isso na prática. Legal. Antes de eu ter meu escritório de advocacia, eu tinha um lava-rápido. Você viu que eu sou empreendedor no Rio Grande, né? Aham. Eu tinha um lava-rápido em São Bernardo. E aí, eu arrendei o lava-rápido pra abrir meu escritório de advocacia. Então, aí eu tenho um negócio. Eu sou um pouco burro, tá? O que que é arrendar? É vender? É trocar? É alugar. Ah, alugar. É alugar. É que quando é um negócio, você fala arrendar ao invés de alugar. Beleza. Porque tem algumas outras questões. Legal. Folha de pagamento. Ah, você aluga o negócio inteiro? Eu alugo o negócio inteiro. Que da hora isso. O cara, ele me paga um aluguel pra poder tocar um negócio, como se dele fosse. Entendeu? Que da hora. Alugo o negócio. Legal, é. E arrendei pra ir fazer o meu escritório de advocacia com o meu sócio, né? Na época. E o cara me deu um pelé, velho. O primeiro deu certo, aí o cara faleceu. Puts. Aí veio um outro, um senhorzinho. Como que você vai duvidar do senhorzinho, né? No final, o cara me deu um pelé desgracento. O que que ele fez? Roubou, não pagou, deixou de pagar aluguel. O cara fez uma desgraceira, assim. Ficou uns 50 pau em débito. Nossa. Do dia pra noite, assim, eu tava devendo 50 conto. E aí eu entrei com o processo e tudo mais, né? E, cara, aquilo queimava dentro de mim. Aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, aquela coisa do tipo... Se eu pegar esse cara na rua, eu vou arrancar a cabeça dele na mão. Pra todo mundo ver que isso não se faz comigo. Quem ele pensa que é... Percebe que tá ligado com o ego também, né? Total. Total. Então eu vivia isso. Então, além do teu processo rodando, eu tinha dentro de mim, cara, uma ira, uma angústia, uma dor que me consumia. O meu ódio não fazia nada com o cara. Nem tem como fazer. A emoção não sai voando de você e atinge a pessoa. Não vai. Entendeu? E aí quando depois, alguns anos depois, eu conheci a hipnose, fui me aprofundando, eu perdoei. Então hoje eu tenho... O processo tá rolando. O processo tá rolando. A casa dele lá vai pra leilão pra me pagar. E tá tudo bem. Ah, Diego, você não odeia mais ele? Não. Ah, mas te causa alguma dor isso tudo que ele fez? Não, não me causa mais dor. Mas por que você não tira o processo então? Porque eu não preciso. Uma coisa é doer, outra coisa é o judiciário. É. Pela lei, ele me lesou, ele tem que me pagar, não é? É. Deixa o processo correr e tá tudo bem. E se você encontra ele na rua? Cara, sei lá. Eu vou continuar meu caminho. Não vou parar. Não vou ser super amigo dele. Não quero convívio com ele. Não quero nada. Mas já não me dói. É isso. Então você vai perdoar. Você não precisa virar amiguinho de novo. Você não precisa voltar a conviver. Você só vai deixar que aquela dor que tá dentro de você vá embora. Que foda, mano. E pra você, o que você... É muito foda mesmo. Falaria que é... Porque é fácil falar, né? O perdão é isso, isso e isso. Mas qual que é o processo pra você conseguir perdoar alguém? Pode ser na sua visão de perdoar alguém ou perdoar alguma coisa. Na sua visão de hipnoterapeuta. Tá. Primeiro a gente tem que entender o que aconteceu naquele momento. O que aconteceu ali naquele momento. porque muitas vezes a gente se machuca por uma atitude que a pessoa teve que ela não fez aquilo necessariamente pra machucar a gente. Eu acho que isso a gente já tem que entender de pronto. Pra ver se a pessoa teve culpa ou não, né? A maior parte das vezes que a gente se machuca não é porque a pessoa realmente queria nos machucar. Às vezes acontece. Olha que interessante. A pessoa tem uma visão de mundo, você tem outra. Às vezes a pessoa não sabe como agir bem e deu a cagada ali. Aconteceu. Que é a maioria das vezes. É a maioria das vezes. É a pessoa que tá sofrendo com aquilo que na verdade interpretou de forma errada a situação. Interpretou de forma errada, é. Teve... Nem vou falar interpretou de forma errada, mas assim, teve algum problema ali na comunicação. um queria passar uma coisa, acabou passando de outro jeito, outro entendeu de outro jeito. Deu ruim. Legal. Então isso acontece muito. Outra coisa. Ah, a pessoa queria efetivamente me machucar. Tá bom. No que que a gente vai focar? Você entender o seguinte. Você quer continuar com essa dor dentro de você? Ninguém quer. Porque o perdão é pra você. Sim. Ninguém quer. Ou se você quer, beleza, mas assim, entenda que quem tá fazendo mal pra você é você. O processo de cura tá dentro de você. Você não quer se curar? Você não entendeu o que eu falei às vezes? Ou você acha que você é um personagem de filme? Sabe? Você é o Rambo, te fizeram mal, você vai guardar aquela fúria por 20 anos que depois você vai matar a cidade inteira? Aham. Beleza. Você acredita no que você quiser, mas não é bem assim. Você só vai ficar sofrendo. Então, o perdão é isso. Nada mais é do que isso. É você entender que aquela dor que tá dentro de você pode ir embora. Qual que é a grande questão? Isso, durante um processo terapêutico, talvez faça mais sentido do que aqui, a gente conversando conscientemente. Ali no processo, você vai ver a pessoa na sua frente, e ela te pede perdão, vocês conversam, trocam uma ideia. Eu acho que faz mais sentido. Legal, entendi. eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir.